10 lindas kitnets terras, ideal para quem possui terreno de esquina? Confira comigo! Fala pessoal, beleza? Engenheiro Lucas Rocha aqui na área. No vídeo de hoje, trago um projeto 10 kitnets. Pessoal, esse projeto foi pensado para quem possui terreno de esquina e quer construir kitnets, trazendo mais privacidade para os moradores. Como podem ver, as kitnets são independentes, ou seja, não há zonas comuns entre os moradores. Cada kitnets possui 3 portas, a porta da entrada de abrir de 80x2,10, e as portas do banheiro e da lavanderia são de 60x2,10. Caso queiram, também há espaço para colocar uma porta entre a cozinha e o quarto, assim separando os ambientes. Possui 3 janelas, 2 pivotantes da entrada do quarto e uma basculante para o banheiro. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo e não querem perder nenhuma novidade, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações, assim o YouTube vai te notificar sempre que tiver vídeo novo no canal. Temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 20h. Agora eu vou estar explicando mais um pouquinho sobre o que vai para vocês. Pessoal, aqui na entrada, como podem ver, temos um portão basculante que dá acesso a carro e pedestres e a garagem privativa. Logo ao entrar na kitnet, nos preparamos com a cozinha. Nela temos a pia com armários embutidos para guardar mantimentos, fogão ao lado da bancada e geladeira na parte lateral. Temos a bancada com cadeiras de bistrô, que pode ser um local para as refeições. No quarto, temos a cama e ao lado um guarda-roupas com porta de correr. No quarto, também temos a porta que dá acesso ao banheiro e também a porta que dá acesso à lavanderia, que possui área verde e entrada para iluminação e ventilação. Pessoal, comentem aí embaixo o que acharam da explicação e deem sugestões de vídeos novos. A maioria dos projetos aqui do canal são inspirados em comentários seus. Agora fique com 3D e ao final do vídeo vocês encontram as pontas baixas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto